Uma ação cinematográfica durante perseguição a ladrões de carro, assustando motoristas e pedestres. Me dá as imagens, os criminosos fugiam da polícia em três veículos roubados, quando eles entraram em uma rua na contramão e bateram em vários veículos. Olha a imagem, ó. Um dos assaltantes saiu correndo e trocou tiros com a polícia. As pessoas que estavam na rua precisaram se jogar no chão, ó, pra escapar dos tiros. Olha só, que imagem. Vem cá, eu tenho uma reportagem completa que eu compartilho com você agora. Zeca, fecha lá a balança. O carro roubado, onde estava um dos criminosos em fuga, ficou coberto de tiros. Pelo menos 20 disparos atingiram a lataria e os vidros do veículo. O assaltante acabou baleado e foi levado pra um hospital da região. Um outro foi preso e um terceiro conseguiu fugir. Um deles estava neste outro veículo branco, que durante a fuga acabou batendo nesses outros dois carros no cruzamento. O flagrante de um restaurante mostra como tudo aconteceu. Os carros roubados vêm pela contramão. O veículo branco bate nos carros e o criminoso então foge pela rua com a arma em punho. Nós já vamos mostrar por onde ele fugiu. Antes, repare que pouco depois da conversão do veículo branco, o carro cinza aparece virando à direita, na contramão, com a viatura da polícia logo atrás. É o carro que ficou crivado de balas com o assaltante baleado pelos PMs. Já o comparsa dele, que fugiu armado, foi filmado por esta outra câmera. Ele passa correndo em alta velocidade e logo atrás vem um policial de moto. Deste ângulo, dá pra ver a troca de tiros entre polícia e ladrão. O PM quase é atingido, se desequilibra e por pouco não cai da moto. Agora vejo o desespero de quem estava nessa oficina mecânica. Cada um se abrigou como pôde, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os flagrantes ainda não mostram um detalhe dessa história que, por muito pouco, poderia ter tirado a vida de quem fugia dos tiros. O homem que se abrigou aqui no chão entre esses dois carros na oficina, por muito pouco, não foi baleado na cabeça. É que, segundos depois dele rastejar e fugir por aquela direção, um dos disparos pegou aqui embaixo, bem na altura de onde estava a cabeça dele. O Rodrigo mostrou a posição em que estava pouco antes de escapar do tiro. No momento que vieram os tiros ali, estava com a cabeça muito perto ali, né, Rodrigão? Estava aqui, estava aqui. Foi a hora que eu vi ele. Quando eu vi que ele ia dar o tiro, eu fiz assim e rastejei. Entendeu? Rastejei e... Foi embora. Fiquei aqui, entendeu? Foi a hora que ele passou e o polícia também passou. O Cristiano, dono da oficina, também correu para se abrigar quando ouviu o tiroteio. Deram o tiro à vontade. Então, a gente se abrigou para poder não ser vítima de uma bala perdida. As câmeras desta outra rua também flagraram a fuga do criminoso. Ele chega a cair no chão, mas se levanta e continua fugindo enquanto faz mais disparos contra o policial. O assaltante acabou preso. Na quinta-feira passada, o Cristiano, que escapou dos tiros, teve o carro levado a poucos metros dali. Esse vídeo mostra o momento em que os criminosos descem de um carro e abordam a família dele. Era essa caminhonete prata, que não tinha seguro e ainda não foi encontrada pela polícia. Parece que já é normal no Rio de Janeiro isso daí, notícia de assalto todo dia. Gente, você tem que fazer um curso de sobrevivência, de como rastejar, de como subir para se esconder. Que loucura é essa, gente? Por que a gente aceita isso? Eu queria falar para vocês, por que a gente aceita isso, Lombardi? É, então, você vê que ele fala assim, parece que isso é normal no Rio de Janeiro. Infelizmente, é normal no Rio de Janeiro. Normal? E ninguém consegue frear isso. Nada. E o sujeito atira para não querer nem saber. Ele quer parar o policial. Mas quem está próximo também, ele atira para matar. Ô, Claudinha, é dinamarquesa aquela moça que foi lá para o país dela? E ela falou, o Brasil acabou com a minha vida. Ela falou, o Brasil acabou com a minha vida. Aí você começa a ver, ela fala assim, o Brasil acabou com a minha vida porque eu moro na Dinamarca e aqui nada acontece. Eu fui no Brasil e conheci uma família e com cinco minutos de conversa me chamaram para um churrasco. No dia seguinte me levaram para a praia. No dia seguinte encontrei pessoas andando na calçada, fiz amizades. Que país maravilhoso é esse? Acabaram com a minha vida porque agora eu tenho que voltar para o meu país e aqui nada acontece. Aqui o pessoal às vezes faz caminhada dentro do cemitério, porque é o percurso para o pessoal fazer caminhada. É a coisa mais agitada que o pessoal tem no período da tarde. Eu fico pensando aqui. O Brasil é um país maravilhoso, um país incrível. Se não tivesse essa violência, esse lugar seria o melhor lugar do mundo com esse povo bacana, que faz amizade fácil, que conversa. Porque se acaba a violência, muitos outros crimes também iam acabar ou diminuir. Mas infelizmente essa violência acaba afetando diretamente as nossas vidas. As pessoas vêm aqui, elas ficam impactadas com a simpatia do brasileiro, com a hospitalidade, com o atendimento. Você vai nos lugares, você vai em alguns países do mundo, o cara não olha nem na tua gara. Aqui já faz amizade, já bate papo, já conversa, fala que não sei o que, tal, tal, tal. Então aquela coisa bacana. Esse país sem violência é o melhor lugar do mundo. E quando você vai aqui, você fala assim, tem essa mercadoria? Aqui não tem, mas no 45 tem, no 72 tem. Aí você vai na Europa, tem isso aqui? Não tem. E aonde eu encontro? Não sei. Acontece muito isso. O brasileiro é diferenciado.